Estamos a abrir aqui o coco, com esta katana, com estas mulheres não me meto, porque elas têm uma katana, têm uma katana, a sério, eu abri isto em três tempos. Essa katana se é para matar o coco. Ok, obrigado. De nada. Estamos prontos a comer o nosso coco. Obrigado.